Os vestibulando já estão aqui na UFSM, chegaram um pouco mais cedo para sentar na grama, relaxar, dar uma descontraída e se preparar para esse segundo dia de prova. Estou aqui com a Letícia, que está fazendo o vestibular para Direito Noturno. Letícia, o que você achou da prova no dia de ontem? A prova estava bem fácil e, antes de tudo, ela estava muito baseada na interpretação e tinha muito contexto, tinha que entender. Eu acho que ela não se baseou muito nos conteúdos e, sim, na forma como você entende o texto e estava uma prova bem tranquila. Eu acho que foi bem mais fácil que na dos outros anos. E quais são as suas expectativas, então, para o dia de hoje? Eu acho que também vai ser uma prova bem interpretativa, bem baseada nos contextos. Eu acho que, em relação aos conteúdos, ela vai estar um pouco mais complicada. Geralmente, a prova do segundo dia é mais difícil, mas acho que tranquilo. E esse é o teu primeiro vestibular? É, mas eu já estava fazendo o seriado, então já estou acostumada. Então, boa sorte para a gente na prova. Obrigada. A gente vai continuar aqui acompanhando os vestibulandos para ver como é que está o coração deles para esse segundo dia de prova. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.